Fala galera, beleza? TJ aí na área, Diego aqui. Galera, hoje eu mostrarei aqui o evento do Merrick, e aí galera, o evento Merrick está de volta aí no Duel Links. E é o Merrick trazendo o dragão ao lado de Rá, galera. Hahaha, eu finalmente voltei a este mundo. Agora me levei do outro Merrick, só me importo com uma coisa, destruir, destruir todos. Avante meus caçadores, Harry Hunter. Vamos lá, olha o Arcana aí galera, Arcana, vamos que vamos. É, Yami e Merrick, evento exclusivo aí ó. Vamos ver aqui ó, me desafio Yami e o Merrick por recomprar card exclusivo, desloqueio e personagens jogáveis. Ok, vamos ver. Ó, consegui gemas, mapinhas, tá. O dragão ao lado de Rá, além disso ó, você consegue uma habilidade, poder da oferenda. Pode ser obtida neste evento, quando você completar com sucesso a invocação de tributo do dragão ao lado de Rá. Seu ataque se torna a soma do ataque dos monstros oferecidos como tributo. E sua defesa se torna a soma das defesas dos monstros oferecidos como tributo. O poder do tributo se torna, tornará disponível por outros métodos do futuro. Uma joia UR será dada para quem já possui dragão ao lado de Rá. Beleza ó, pontos do evento, 180 mil, lava golem. Ó, quem não tem aqui o discípulo de Rá, vai ter. Granadora, é um rap de 1900, olha só a carta boa. É, esse carta embocada, mecança normal, virar o especial com sucesso, aumenta mil pontos, seu life points. Ó, então quando eu for pro cemitério, receba dois mil, legal hein. Vê, gosma humana, ok, dois mil defesa, não tem problema. Tá, degrados, G.U.R. nascida, escavação da pedra de magia. Choque bizarre, ok, missões de eventos foram adicionadas, ó, legal. Exemplo aqui ó, G.U.R. nascida com defensor de geleia. Ok, beleza. Vamos ver aqui ó. Temos aqui o que mais, será que tem mais alguma coisa? Vamos dar uma olhada. Ó galera, agora a sala de duelo também, cabe 30 pessoas galera. É galera, são 30 pessoas agora hein. Muito legal hein. Era uma coisa que tava faltando duel links faz muito tempo, aumento da sala. Agora, o canal aqui pode fazer torneios por sala, não precisa mais de Battlefy, não precisa mais esperar, ah, fazer várias salas. Então a sala já, uma a duas já é o suficiente pra fazer um torneio no canal. Em breve terá uns torneios aqui no canal, ainda esse mês hein. E vamos ver aqui. É, esse aí é o evento do Merrick e da apresentação da sala nova, ok galera? Muito obrigado aí, que vejo na próxima live aí, no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar o vídeo, colocar o sininho, entre outras coisas aí ó. E vamos que vamos hein galera. É, tamo junto aí galera. Não esqueça que aqui no canal tem Battleground e Barbak também. Vamos que vamos aí, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui! Fui!